Obrigado. 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 O que é isso? Amém. 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 E agora continuamos Com os pés A mover o esqueleto Izquierda Derecha Maravilən Izquierda правильно Izquierda Derecha Y en si vas a bajar Indre างaf goddamn Derecha Iskra Izquierda 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 completing I Bande Vea como O I den Lead Mua da bonita, bonita, rica, mua da bonita Mua da bonita, bonita, rica, mua da bonita Mua da bonita, bonita, rica, mua da bonita E agora todo mundo a cantar comigo Temos sentido o doce, bonita, eh? Aonde você está no break? Aí, aí! Então, assim, assim, assim Aí, aí, aí Mua, me, 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 Obrigado. Obrigado.